Aí Maria, foi promovida, parabéns. Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, dá conta sim. Carga o de chefia pra coordenar tudo. Super tranquilo. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Ministério Público de Mato Grosso. Apoio TV Centro América. Apoio TV Centro América.